Deus Isso é The Boss, a número 1 de Brasília Daniel Incunparável Daniel Incunparável Daniel Incunparável Every time I hear this song, I wanna dance Isso é The Boss Amigo 1 de Brasília Daniel Incomparável 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 Música Isso é The Boss A Muro 1 de Brasília Daniel Incomparável Música Música Bosh 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 Isso é The Boss, a número 1 de Brasília. PNL, incomparável. Boch,遊戲. . . . . . Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Isso é The Boss, a número 1 de Brasília Daniel, incomparável My love, my girl Just like the ring Bosh, 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 Bosh Bosh, Bosh Bosh, Bosh Bosh, Bosh Bosh, Bosh Bosh, Bosh Bosh, Bosh, Bosh Bosh, Bosh Bosh, Bosh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau A número 1 de Brasília Daniel Incomparável Tchau A número 1 de Brasília A número 1 de Brasília Isso é T-Boss A número 1 de Brasília Daniel Incomparável T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau 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 Isso é de voz A número 1 de Brasília Daniel Incontarável The Realm Bosh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é The Boss, a número 1 de Brasília. TML, incomparável. TML, incomparável. TML, incomparável. TML, incomparável. Tchau, tchau. Isso é The Boss, a número 1 de Brasília. Daniel, incomparável. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é The Boss, a número 1 de Brasília. Daniel, incomparável. Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas por Query 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 Legendas por Query Transcrição e 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 Legendas por Query Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query Transcrição e Legendas por Query Legendas por Query Legendas por Query Query Transcrição e Legendas por Query Isso é Isso é Legendas por Query Chico 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 Legendas por Query Chico 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 Obrigado por assistir 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 Isso é Obrigado por assistir Isso é Obrigado por assistir Tchau, tchau 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 Isso é The Boss A número 1 de Brasília Daniel Incomparável Tchau 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 West Coast, Pumpkin e villas Isso é P.P.O.S. A 1 de Brasília Daniel, incomparável Toma polícia, chama a voz B.P.P.B.B.B.B.B B.P.O.S. 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 Let it hurt it Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí, o vai em cara, seu bosta? Transcrição e Legendas Pedro Negri Ei, psiu, você. É, você mesmo. Você acha que seu som é bom? Então ousa isso. Música Música Ei, psiu, você. É, você mesmo. Você acha que seu som é bom? Então ouça isso. Música 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 Potência do som automotivo Chupa concorrência Chupa concorrência Chupa concorrência Potência do som automotivo Chupa concorrência 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 Os senhores estão fazendo o seu coordenador muito feliz, muito obrigado Solta o grave com agudo, bota a chapa pra esquentar, vamos ver quem bate mais Aqui em Cuiabá, todo mundo tá curtindo o som batidão O grave tá maneiro, vamos ver quem é o pão Aqui são porrada, qualidade de montão Tô morrendo de saudade dos rachalado verão Tô morrendo de saudade dos rachalado verão O bagulho era louco, era pura curtição Olhando lá de longe parecia um caldeirão Olhando lá de longe parecia um caldeirão O que? É o caldeirão O que? É o caldeirão A galera tá curtindo, é o rachadição Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão O grave tá maneiro, vamos ver quem é o abelhão O grave tá maneiro, vamos ver quem é o abelhão Solta o grave com o agudo, bota a chapa pra esquentar Vamos ver quem bate mais aqui em Cuiabá Todo mundo tá curtindo o som batidão O grave tá maneiro, vamos ver quem é o pão Aqui eu sou porrada, qualidade de montão Tô morrendo de saudade dos rachalado verão Tô morrendo de saudade dos rachalado verão O bagulho era louco, era pura curtição Olhando lá de longe parecia um caldeirão Olhando lá de longe parecia um caldeirão O que? É o caldeirão O que? É o caldeirão A galera tá curtindo, é o rachalado são Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão Vamos ver quem bate mais e quem é o abelhão A CIDADE NO BRASIL